Olá, sou o Chef Salvador, especialista em culinária mediterrânea e também ensino pessoas comuns a se transformar em personal chef em até 12 semanas. Estamos aqui hoje para conversar sobre um assunto muito interessante, que são as tendências gastronômicas para o futuro, do passado ao presente. Ou seja, por que a gente hoje está nesse ponto da gastronomia? Por que a gente cozinha desse jeito? Por que a gente mudou tanto? A gente se lembra dos molhos de antigamente, que eram cozinhados demoradamente, aquelas coisas, aquelas lendas de produtos, que era uma coisa assim. É lá, né? Porque a gente não sabe de onde vem, para onde vai, ficava 16 horas no fogão, e hoje a gente consegue facilitar a nossa vida fantasticamente. Diria, a gente consegue cortar os caminhos de um jeito muito grande. e com uma intensidade muito interessante. Então, o que acontece? Na verdade, a gente tem que começar a pensar que a evolução dos sabores e a exploração do frescor dos alimentos faz com que a evolução da gastronomia e, obviamente, das próprias receitas, seja quase que natural. Mas você já se perguntou o porquê. Então, a evolução dos sabores é o seguinte, começando hoje, digamos, na gastronomia, para você que já trabalha nesse tempo, mas nunca se interessou muito em o porquê das coisas mudarem, a gente tem que pensar justamente para onde as coisas vão e de onde as coisas vêm. Ou seja, antigamente, as coisas eram um pouco diferentes. Ou seja, a gente sempre pensava, vamos pensando na gastronomia italiana, na culinária mediterrânea. Antigamente, se trabalhava com o quê? Com aqueles molhos que ficavam 16 horas cozinhando. Aquilo virava uma coisa assim, chegava a ser roxo de tanto cozinhar. Aqueles tomates, se botava 400 quilos de tomate, aquilo ficava cozinhando, 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 cozinhando e cozinhava. E aí deixava desligado, depois recoinhava, e aquela coisa evoluía, e as pessoas nunca se perguntavam o porquê disso. Tem uma lógica muito interessante para isso tudo. Primeiro, antigamente se cozinhava com fogão a lenha. Então, a gente fazia de uma tacada só um bocado de comida, e ela cozinhava muito porque as possibilidades de armazenamento eram um pouco mais precárias do que atualmente. Na atualidade, nós temos infinitas possibilidades de conservar as coisas de forma bem diferenciada, bem mais minuciosamente, e obviamente isso faz a diferença considerabilmente. Segundo, antigamente não se prezava muito ao frescor da matéria-prima. Bem pelo contrário, ela tinha que ser mega cozida. Então, obviamente, antigamente se colocava tudo num panelão, começava a se cozinhar, e tchau e benção. Aquilo depois ficava praticamente o supra-sumo do molho, das comidas em geral. Então, as carnes se deixavam cozinhar nos molhos por horas, os molhos se deixavam cozinhar horas. Então, parecia que era um extrato de molho de tomate, que era uma carne completamente, quase que se desfazia. Aquela famosa carne de panela cozida por 16 horas dentro do fogo. Então, tudo isso são detalhes que abrange hoje a modernidade da gastronomia, que dá para ver de forma extremamente gritante isso. Para vocês terem uma ideia, eu, antigamente, há 30 anos atrás, fazia molho desse jeito. A gente deixava ele cozinhar 5 ou 6 horas. Hoje, um bom molho de tomate se valoriza ao máximo o tomate, o frescor dele, a leveza dele, o sabor real dele. Então, a gente aprende hoje a saber entender melhor os alimentos, valorizá-los, aproveitá-los de forma melhor e diferente. Antigamente, se colocava uma carne, se fazia aquela famosa brachola, se pegava a carne, se enrolava com o recheio, se deixava dentro do molho de tomate por 6, 7, 8 horas. Aquilo só não se desfazia porque a carne era tão dura, que é assim, depois de 7, 8 horas, que você transformava uma coisa tão macia, tão boa. E isso era um método utilizado para aproveitar a carne da forma mais, digamos assim, comestível possível. Porque os cortes nobres, obviamente, não iam nas pessoas mais populares. A comida popular era a comida que mais detou, lei e criou a raiz para um futuro gastronômico na culinária mediterránea. E isso, obviamente, transformou isso tudo em uma evolução incrível sobre isso. Hoje em dia, a gente aproveita as carnes de forma diferente. A carne hoje, por exemplo, se come ela com um ponto bem diferente. Antigamente, a carne era cortada meio que grosseiramente. Não tinha esses cortes refinados, não tinha esses cortes mais nobres, menos nobres. Se pegava o bó e se esquartejava, praticamente, se cortava. Depois se comia. Era uma coisa um pouquinho mais arcaica, um pouquinho mais bruta, mas era mais uma lei de sobrevivência. Claro que, aos poucos, começaram a se criar restaurantes com o bicho mais renomado, requinte, procura para um refino maior. Então, quem começou a fazer isso foram os franceses. A comida, digamos assim, a tradicional, guia Michelin, começou na França. Obviamente, foi o requinte da alimentação, foi o rebusco da comida mais rebuscada, mais bem finalizada, mais bem elaborada. Então, começou-se a ter mais procura por produto mais sofisticado e, obviamente, é onde tem procura, existe oferta e vice-versa. E a coisa veio evoluindo, aos poucos. Agora, sempre tem que se pensar que a culinária mediterrânea, ela sempre foi uma culinária popular. Vocês que estão aprendendo hoje, que seguem os meus cursos, que fazem, que querem evoluir, se profissionalizar, seguindo esse meu lixo, vocês têm que entender que, realmente, a gastronomia, ela nasceu na terra. É uma coisa bem popular. Não nasceu nas áreas nobres. Os nobres comiam aves diferenciadas, comiam bichos diferenciados, comiam produtos diferenciados, mas os nobres sempre foram poucos. O povo sempre foi muito maior em quantidade numérica. e a evolução sempre se notou e se nota até hoje, justamente, no lado popular da coisa. Como eu estava dizendo para vocês, tipo de cortes que, hoje, nem se cortam, mas nem existem mais. se cozinhavam de uma forma muito diferente, se cozinhavam na terra, se cozinhavam no fogo. Vocês têm uma ideia, existe uma receita fantástica de um leitãozinho de 6 quilos, 7 quilos, que se faz embaixo da terra, envolto em oliveiras, folhas de oliveira e carvão. Se deixa o carvão em brasa embaixo da terra, se faz uma manta de folha de oliveira para proteger a carne do leitão, se tampa isso com a terra, se bota um arce, para depois se lembrar onde foi, digamos assim, enterrado o porco, e, obviamente, se come, depois de 5 horas de cozimento, e é uma coisa inacreditável e de incrívelmente boa. Claro que isso, hoje, você não vai poder oferecer num restaurante. isso, hoje, eu não posso ensinar para vocês. Eu posso dizer que isso é uma coisa que se faz. Eu faço quando posso, preparo isso. Mas eu não posso dizer para vocês, pronto, você vai fazer o meu curso, você vai aprender a fazer isso. Não, é impossível, porque você tem que aprender algo que seja comercial. Então, tem que fazer o quê? Tem que pensar assim, o que existia antigamente e que a gente herdou, a gente hoje transformou em algo comercial. comercial, comercialmente falando, ou seja, uma coisa que você pode transmitir esse sabor para o prato que vai para a mesa do cliente com facilidade, rapidez, praticidade e, principalmente, com apresentação requintada. Antigamente, não existia apresentação. Eu me lembro que existem restaurantes, mas eu tenho um exemplo histórico. Existe um restaurante em Milão que eu não chamaria de restaurante, porque aquilo é uma espécie de garagem com umas mesas de fórmica, com as cadeiras, daquelas cadeiras que existiam em 1950 com assento de fórmica e, simplesmente, o cara vengia dois pratos, penne ao arrabbiado e penne ao óleo. Para o Sistema de A, aquilo era a comida do trabalhador de classe baixa que precisava se alimentar. Chegava lá, ele, com o equivalente a 1 euro, meio euro, ele se alimentava assim, com uma fartura impressionante. Só que aquilo, para o Sistema de A, existe até hoje. E até hoje, aquilo faz fila de um quilômetro para comer. E continua costando um preço ridículo. Mas, aquilo existe até hoje, aquilo é mencionado em tudo que é caro. Por quê? Porque aquilo virou história, virou tradição. Mas esse mesmo prato, hoje você come de forma muito mais recrutada, de forma muito mais apresentada, com corte de massas bem diferentes, e você consegue vender isso, comercializar a um preço muito superior, mas o sabor é o mesmo, a qualidade é a mesma. E isso se transmitiu de gerações em gerações. Para vocês terem uma ideia, esse restaurante tem mais de 90 anos, e há mais de 90 anos, eles vendem aquilo. Eu fui em Nápoles, fui comendo um restaurante, uma pizzaria, incrível, incrível, onde a pizza custa 3 euro. É uma coisa alucinante de boa. Pense que na Itália, dizer que uma pizza custa 3 euro, um café, não um bar, custa 2. Então, imagine como é uma pizza maravilhosa, por 3 euro. Eles fazem pizza há, acho que 150 anos, ou uma coisa do jeito. Eles evoluíram. Se você vê as fotografias de antigamente, aquela pizza marguerita era uma coisa com aquele molho forte, encorpado, aquele queijo em quantidade. hoje, na Itália, o queijo não se usa, o queijo em tonelada, como se usa aqui no Brasil, não se usa a tonelada de molho, porque a gente valoriza muito a massa da pizza. A massa da pizza tem um sabor. É a mesma forma que o pão tem sabor. E, obviamente, isso é muito valorizado. Então, você tem que sentir o sabor do que come. Muitas pizzarias transformaram a base, que é a propriamente dita pizza, em um suporte para os ingredientes irem para dentro. Mas isso é muito errado, porque a pizza tem um sabor peculiar. A massa da pizza tem um sabor incrível. Ela é feita com qualidade realmente muito apurada. E, na Itália, tanto que é engraçado, porque muita gente que vai para a Itália, muito brasileiro que vai para a Itália, assim, acha a pizza horrível. Óbvio, porque não botam uma tonelada de queijo, não botam uma tonelada de molho, não botam uma tonelada de ingredientes. Então, elas acham horrível. Mas porque não sabem que a evolução é da farinha, do refino da farinha, da qualidade dela. Ela sempre continua a farinha semi-artesanal, sempre uma farinha moída em moinhos de pedra. Ou seja, a farinha sempre manteve as tradições, mas ela tem uma apuração maior, melhor. E isso faz com que a massa seja mais apurada, ela fica mais suave, com um frescor incrível. Ou seja, o equilíbrio da massa com os molhos, com os temperos, é sempre fantástico. Não se pode fazer uma comida desequilibrada. Querem ver um exemplo muito interessante? Antigamente, se preparava uma massa e o molho se colocava por cima da massa. Ficava aquela coisa bonita, bicolor, tricolor, aquela coisa toda. Mas, na verdade, você comia a massa com o sabor da massa e o molho, o sabor do molho. Misturava as duas e dava aquela comunhão de sabores, mas isso se fazia porque isso se fazia massa caseira, não se dizia massa industrializada, semi-artesanal. Depois, ao longo do tempo, digamos que 30, 40 anos atrás, começou, as grandes indústrias começaram a produzir massa industrializada, que é um dos pouquíssimos ingredientes industrializados que se usa na cozinha italiana, na culinária mediterránea. Isso faz com que a gente possa cozinhar a massa e finalizar ela dentro do molho. Essa é aquela famosa técnica que eu uso sempre. No meu curso, as pessoas estranham no início quando acessam o meu curso e depois se acostumam com ela com esse método e, obviamente, sabem depois e eu escuto de todo mundo que é antes e depois de resultar uma massa. E quando a pessoa descobre que finalizar ela no próprio molho, a massa chupa aquele molho. Ela, inclusive, muda de coloração. Ela não continua mais amarela, esbranquiçada. Não, ela começa a ficar na cor do molho que está sendo cozido. E ela mantém um sabor melhor. E você pode continuar fazendo aquela massa, aquela montagem, com aquela técnica de montagem bonita, aquela apresentação bonita, com o molho finalizada em cima. Você coloca os detalhes dos ingredientes e apresenta um prato mais bonito, infinitamente mais gostoso, infinitamente mais gostoso. E isso lhe dá os resultados fantásticos. Digo isso porque, antigamente, as apresentações eram muito espartanas. O cara colocava o prato de massa e o prato de massa. Aí, depois, você, porque, abrindo uma parede. Muita gente sabe, mas muita gente não sabe que na Itália se come pratos separados. Você come sempre um primo piato e um segundo piato. O primeiro prato, que normalmente é carboidrato, vai com molho, não necessariamente o molho leva proteínas. E o segundo prato, que são proteínas e normalmente leva um acompanhamento, que são vegetais, cru, cozidos, coisa do gênero. Isso é a base da nossa alimentação. Eu sempre como em casa, eu como um primo piato no segundo piato. Raramente como um prato só. Porque é assim que funciona na nossa terra. É uma coisa que entra no teu sangue e nunca mais na vida tu vai esquecer isso. E se faz com o quê? Se faz com o quê você sinta a mistura de sabores. Você harmoniza os sabores. Se você vai comer um prato, uma massa com peixe no início, ou um risoto com peixe com derivados do mar, com certeza você não vai comer uma carne. Aí, se você vai comer uma coisa leve, depois pode se permitir de comer um prato, um seco no piato com uma intensidade um pouco maior. Por que eu falo isso? Porque isso são tradições que a gente traz do passado. E as tradições no passado não tinha essa apresentação. Você colocava o primo piato e depois vinha o seco no piato. Hoje em dia, eu vou em restaurantes da Itália que são assim, famosíssimos, famosíssimos, restaurantes em Milão que você precisa reservar aqui dois meses antes de você ir para lá. quando você chega lá, não são aqueles restaurantes com estrelas, com não sei o quê, com não sei o que mais. Ou seja, não são aqueles restaurantes mirabolantes. Claro que existem restaurantes estrelados, restaurantes, digamos assim, mais obiçados pelo requinte, pelo detalhe da manipulação do produto. mas tem restaurantes que mantêm ao contrário, que são famosíssimos para manter a tradição centenária que eles tiveram porque tem restaurante que existe há 250 anos. Então, eu me lembro perfeitamente que foi em Milão, ano passado, foi num restaurante que ele é considerado um dos ícones de Milão porque mantém realmente a tradição da culinária de Milão, a milanesa. E foi comer pratos típicos e eles não procuram a apresentação sofisticada. Bem, pelo contrário, para vocês terem uma ideia, eles servem uma cotoleta da milanesa que os meus alunos que cozinham sabem muito bem qual é o prato que eu estou falando, que é uma cotoleta que não é frita, ela é cozida em uma mistura de manteiga com azeite de oliva. É um prato incrível, 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 incrível. E eles batem essa carne e transformam num tamanho desse que é chamada de orelha de elefante. E como é que você vai fazer uma apresentação sofisticada de um prato desse? É impossível. Você escolhe o acompanhamento que pode ser uma batata feita no forno ou pode ser um vegetal satiado ou pode ser uma salada crua. Mas aquilo vem num prato, coloca na tua frente, coloca os vegetais ou o acompanhamento que seja em outro prato, te bota dois pratos na frente e dizem bom apetito e come. O que que se preza nisso? É a qualidade do produto. A capacidade da elaboração perfeita desse produto. Ou seja, você come uma comida divina e por incrível que se parece, você come ela com os olhos primeiro, porque quando você vê aquela bisteca gigantesca, cara, você pira. e o perfume é encantador, altamente encantador. Óbvio que você não consegue fazer uma apresentação assim, especial. Da mesma forma, se você pede um prato de massa ou um risoto, claro, hoje em dia se faz uma apresentação mais bonita, você pode apresentar ele horizontalizado, colocando os ingredientes em cima, valorizando o ingrediente principal, que pode ser um camarão, uma carne, que for que seja. Então, você pode ter a possibilidade de fazer uma apresentação diferente, mas não sai muito do caminho de um prato de massa num prato fundo, porque na Itália se come um prato fundo a massa por um motivo muito específico que depois eu explicarei para vocês. E aquilo é aquilo. Então, você, de novo, vai valorizar é a qualidade da comida, a qualidade do produto e a qualidade do preparo dele, porque realmente você tem um produto incrível, uma carne fantástica ou uma massa artesanal com um molho muito especial e você valoriza aqui. Abrindo uma parêntese, vocês sabem porque o prato fundo, digamos assim, um espaguete, por exemplo, é servido num prato fundo? então eu vou perguntar para vocês também, vocês usam a colher para enrolar a massa? Na Itália não se usa a colher, né? Se dá a colher para o estrangeiro que não sabe enrolar a massa. E tem muita gente que não sabe enrolar a massa e tem principalmente na Itália quando você come um piato de espaguete ou um piato de massa comprida, eles não vão te deixar cortar ela com uma faca, aquilo é sacrilegio, para mim é sacrilegio, cortar a massa é uma coisa assim, Deus que me perdoe. A curva do prato, do prato fundo, ela serve exatamente e faz a mesma função da colher. As pessoas que não sabem enrolar a massa com uma certa facilidade, elas pegam o garfo, pegam uma garfada na massa, pegam a colher, apoiam, enrolam e comem. A curva do prato fundo exatamente é a mesma, o mesmo desenho da parte côncava de uma colher. Então, você apoia o garfo, a ponta do garfo na curva do prato, enrola, ela automaticamente se enrola perfeitamente sem ter que interferir com o resto da massa e fazer aquele enrolado desse tamanho. Então, você enrola aquela sua parte e depois come. A gente aprende, a gente ensina, eu ensino, e vocês, meus alunos, que fazem parte das minhas turmas, aprendem justamente a fazer a montagem da massa pegando uma concha, pegando um garfo comprido ou uma pinça, enrolar, faz enrolar ela, depois coloca meticulosamente no centro do prato e faz uma apresentação, digamos assim, piramidal, horizontalizada, que for que seja, para valorizar justamente as proteínas que compõem a própria massa ou valorizar o próprio mundo. Então, tudo isso é a evolução do que a gente veio a conhecer antigamente. Antigamente, a gente aprendeu a cozinhar os elementos, veio a aprender a cozinhar os molhos, veio a aprender a manipular os ingredientes. Tudo o que vocês hoje fazem, tudo o que vocês hoje aprendem a fazer. Mas, antigamente, a apresentação era meio tosca, a valorização era só com o sabor da comida. Hoje é diferente, hoje também se valoriza a apresentação do prato. E com isso, se usa uma louça mais bonita, com amplitude maior, e aí se faz com que a comida seja mais bonita. Então, você come ela com os olhos, além depois de comer ela com o nariz e, finalmente, comer ela com a boca, porque realmente a comida se come desse jeito. Então, é muito simples esse processo, é muito fácil e é muito gostoso. Muito gostoso. Agora, tem uma coisa. Hoje em dia, por exemplo, as tendências de coxão, também elas são diferentes. Aqui no Brasil ainda existe essa crença que as carnes, as proteínas em geral, elas têm que ser extremamente bem cozidas. Por que isso? Por que a carne pode manter bactérias? Por que a carne de porco foi criada de um jeito escroto? Por que o peixe que não sei o quê? Então, tem aquele hábito que eu fico impressionado. Até hoje, nos meus restaurantes, sempre tive que servir a comida, às vezes, o cliente pedia assim, por favor, eu quero a carne lacrada, tostada. Quero o peixe tostado. E aí, a gente faz a vontade do cliente. Mas, ao mesmo tempo, a gente começa a ensinar as pessoas, indiretamente, a comer pratos diferentes. Eu tenho um prato que é um grande carro-chefe da minha cozinha, da minha comida, que se chama roast beef. Quem conhece o meu roast beef sabe que ele é um prato incrívelmente bom. Ele é extremamente saboroso e é um prato completamente cru por dentro e extremamente bem selado por fora. Muitas vezes, o meu cliente pedia um roast beef e eu servia o roast beef. Aí, o roast beef vinha cru por dentro e bem cozido por fora. Mas, o cliente, às vezes, me dizia assim, por favor, pode passar essa cara? Eu digo, não, isso não é um bife, isso é um roast beef. Se eu passar, pede todo o prazer do sabor da comida. Ou seja, você vai pegar uma comida incrível e vai jogar no lixo. E eu não permito isso. Então, eu digo assim, experimente, prove, veja o sabor dela, veja como ele é. experimente isso. Eu vou lhe dizer que tenho alunos que nunca tinham preparado um prato desse. Eu tenho relatos, eu, inclusive, tirei, dei print nas conversas, dizendo que assim, minha filha nunca comeu nada mal passado. Hoje, ela não come nada que não esteja o ponto do roast beef. por quê? Porque a crença milenária que a carne tinha que cozinhar ela até os mínimos termos porque ela mantinha bactéria de tudo que tinha qualidade. E, provavelmente, também era verdade isso. Passada de geração em geração. E as pessoas nunca se deram conta que isso era uma coisa que não existe mais. Então, hoje, as pessoas estão começando a valorizar o ponto da carne de forma diferente. Isso é uma coisa recente no Brasil. Realmente é recente. É uma coisa que se fala que há 20 anos atrás uma carne mal passada era raro até no Rio Grande do Sul onde é a pátria do churrasco. Aquela carne sangrenta, coisa assim. Pouca gente comia. Porque se valorizava mesmo uma carne ao ponto. O Sul valorizava a carne ao ponto. Agora, hoje em dia, acho que 50% da população já sabe valorizar a carne ao ponto para menos só em lugares ainda, digamos assim, onde não chegou ainda a técnica mais apurada de coxão porque ainda não existe restaurantes que insistem e falçam a barra com isso. Não existe personal chef que comece a vender esse produto. Não existe comida personalizada que comece a plantar sementinha para vender um produto diferenciado. Então, onde não existe isso, não tem, digamos, essa evolução rápida das coisas. mas aos poucos também chegamos. Agora, para aprender tudo isso hoje é muito mais fácil porque eu sempre bato nessa terra. Antigamente, eu quando estudei, eu estudei em escolas extremamente renomadas de gastronomia de qualidade. Mas não eram os mega chefes que cozinhavam. Eram nomes bons, assim, mas não eram esses caras que hoje que hoje a gente tem liberdade de ter alcance via internet ou via escola. Hoje, aprender tudo isso é muito mais fácil porque hoje existem escolas em tonelada, toneladas e toneladas de faculdade. Tem as que são boas, as que são médias, as que são ruins, as que são muito ruins, as que não servem para nada. Mas existem também cursos incríveis, cursos extremamente valiosos. Inclusive, eu sempre falo uma coisa que é interessante. Tem pessoas que nunca tiveram a possibilidade de completar o curso de gastronomia. Nunca conseguiram ter a possibilidade de frequentar uma faculdade para completar um curso de gastronomia. Nunca conseguiram frequentar uma faculdade em si. Nunca tiveram essa chance porque nunca tiveram poder aquisitivo para isso e nunca tiveram tempo para isso. Então, antigamente, se você não tinha uma faculdade, você não tinha cursado um curso de gastronomia, você não tinha como evoluir a nível de conhecimento. O seu conhecimento evoluía porque você entrava numa cozinha trabalhando com alguém e começava a aprender o que o cara fazia. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia, a gente tem a possibilidade de estudar sem ter feito a faculdade. Eu tenho um bocado de alunos que nunca terminam o ensino médio. Por quê? Não podia ou porque antigamente não tinha poder aquisitivo para isso, não tinha tempo para isso e aí o que acontece? Não tem como você fazer milagres. Você vai fazer o quê? Vai trabalhar. E se você começa a trabalhar, você tem que levar a comida para casa e aí você automaticamente não tem como poder fazer a coisa acontecer. Hoje, graças a Deus, existe a internet. coisa fantástica, mas também deturpadora. Deturpadora por quê? Porque tem muita mentira, tem muita coisa ruim, tem muita coisa que não é de verdade. E aí, mas graças a Deus, existe um curso extremamente bom, né? Cursos profissionalizantes de alto nível, classe A. E aí, você pode frequentar um curso desse e aprender. Eu acho que a nível prático é infinitamente mais que um curso universitário. Claro que você não vai aprender tudo teórico para você montar um restaurante ou se transformar num chefe de cozinha de restaurante com todos os relativos controles de estoque, administrativos e não sei o que. Mas, com esses cursos profissionalizantes de alto gabarito, você pode, tranquilamente, num prazo de tempo extremamente curto, se profissionalizar num nicho específico gastronômico e trabalhar com isso e se dar muito bem obrigado. Falo, por exemplo, do meu curso, que é um curso profissionalizante de personal chef, onde eu tenho inúmeros, inclusive, personal chef que estão participando dessa live, que trabalham com isso e estão se dando extremamente bem. Que não tem mais tempo de ficar três anos estudando para depois ficar mais dois, três, quatro, cinco anos trabalhando para finalmente adquirir experiência e conhecimento básico para poder se profissionalizar e seguir a carreira solo. Obviamente, isso, hoje, é fácil. Está ao alcance de todo mundo. Hoje, com um investimento desse tamanho proporcional ao lucro que você pode tirar em um prazo de tempo muito curto, você consegue frequentar cursos fantásticos e isso é imprescindível porque se você quer crescer no mundo gastronômico, você tem que investir em alguma coisa. Você tem que adquirir experiência, conhecimento e, principalmente, conteúdo. Se você quer criar um cardápio para cativar um cliente, você tem que ter um cardápio. Você tem que saber como fazer a comida acontecer. você precisa de alguém que ensine você a isso. E hoje, em três meses, você aprende com uma facilidade incrível. Falo isso porque qualquer um pode cozinhar profissionalmente. Qualquer um. Você não teve a possibilidade de se inscrever na faculdade porque não finalizou o curso em ensino médio? Não tem problema. Adquira um bom curso online. Aí eu vejo, eu fico puto quando o cara me diz, porra, mas é muito caro. Eu digo, meu filho, se tu tivesse terminado o ensino médio, tu não estaria fazendo a faculdade? Três anos em faculdade, dá 45 mil reais. Isso que chamam de caro. Se você quer monetizar de imediato, é assim que se faz isso. Ah, está fora das suas possibilidades, mas você está pensando, então vai fazer o quê? Você não vai investir, vai comprar aquele cursinho que tem 16 receitas, que diz que vai lhe formar em uma semana nem personal chef? Meninos, comigo, numa semana você aprende a cortar, higienizar, limpar, armazenar e só. Mal na massa, só depois, porque você tem que aprender as bases. É imprescindível você aprender assim, o alicerce da gastronomia. Você aprende aquilo, você cresce. Se você não aprende aquilo, você cai, porque fica uma coisa periculante. Balança, mas não cai. Chega uma hora que vem uma ventaninha, cai. Então, todo mundo pode aprender. Todo mundo. Então, galera, adorei mais uma vez, gosto demais de vocês. Tamo junto!